Os registros mostram que a probabilidade de um vendedor fazer uma venda em uma visita a um cliente potencial é 0,4. Supondo que as decisões de compra dos clientes são eventos independentes, então a probabilidade de que o vendedor faça no mínimo uma venda em 3 visitas é igual a... Então pessoal, é o seguinte, antes da gente responder a pergunta, vamos organizar os dados, certo? A gente sabe que para o vendedor fazer uma venda é 0,4. Então, para o vendedor não fazer uma venda, vai ser 0,6, né? Porque somando isso aqui vai dar 1. 1 é 100%, né? No decimal. Então, a probabilidade de que o vendedor faça no mínimo uma venda em 3 visitas é igual a... Ele quer isso aqui, olha. A probabilidade do vendedor fazer no mínimo uma venda. Só que não é a resposta direta. Tem mais coisas para trabalhar aí. Se eu fizer essa continha direto, vai ficar igual 1 não, 0,6. Aí vou multiplicar pelo outro não, 0,6. Vou multiplicar pelo sim, 0,4. Se eu fizer essa conta, vai ficar o valor de 0,144. Pô, até aí tranquilo. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tá certo isso? Só essa resposta e acabou? Porque pensa comigo. Ele não está dizendo que vai fazer uma venda na terceira visita. Ele não está dizendo isso. Ele está falando que vai fazer no mínimo uma venda. Então, essa venda, ela pode acontecer na segunda visita. Essa venda pode acontecer na primeira visita. Deu para entender? Então, quando isso acontece, para você não fazer essa mesma conta 3 vezes, é só você pegar e multiplicar pela permutação de 3, que são 3 elementos aqui, com 2 elementos repetidos. Que nesse caso vai ser os 2 não. Fazendo essa conta dessa maneira aqui da permutação, como é que fica? Tu vai pegar, vai multiplicar por 3 fatorial, dividido por 2 fatorial. Por quê? Eu sempre vou inverter. Sempre o de baixo vai para cima, o de cima vem para baixo na fórmula da permutação, tá? Então, nesse caso aqui, fica dessa forma. Aí fica mais fácil, porque se eu fizer essa continha aqui, olha, 3 fatorial sobre 2 fatorial, é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial, né? Porque aí eu posso pegar e cortar. E isso aqui vai ficar 3 no final, tá? Então, organizando aqui, isso aqui a gente já tem, que é 0,144, eu te fiz a conta agora há pouco, multiplicado por 3. Você chega no valor de 0,432. Mas aí eu vou te fazer outra pergunta. Tu já conseguiu chegar no teu valor final aqui? Porque, pensa, a probabilidade do vendedor fazer no mínimo uma venda não quer dizer que ele vai fazer apenas uma venda. Ele não está falando assim, a probabilidade do vendedor fazer uma venda apenas. Ele não está te perguntando isso. Ele quer saber a probabilidade do vendedor fazer no mínimo uma venda, ou seja, pelo menos uma venda. Então, além dessa conta que tu fez, tu vai precisar fazer mais conta ainda, que nesse caso vai ser a probabilidade dele fazer duas vendas e também a probabilidade dele fazer três vendas. Porque ele falou que é no mínimo uma venda, entendeu? Então, pode ser as três vendas em três visitas. Então, tu falta calcular essas duas contas aqui. E nesse caso aqui, olha, também tu vai multiplicar pela permutação de 3 com dois elementos repetidos. Mesma coisa. Isso aqui vai ficar igual o quê? O não, tu já sabe que é 0,6. O sim, tu sabe que é 0,4. Aí o outro sim também 0,4 multiplicado por 3 fatorial sobre 2 fatorial. Mesma coisa que esse aqui de cima, né? Que dá 3. Então, sabendo isso, tu faz 0,6 multiplicado por 0,4 multiplicado por 0,4 multiplicado por 3. E a gente vai chegar no final, no valor final de 0,288. Chegamos em mais uma conta. E por último, vamos fazer aqui a probabilidade de ser sim, né? De ele vender nas três visitas. Então, fica 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Ou simplesmente 0,4 elevado ao cubo. Então, eu vou multiplicar isso três vezes. Então, 0,4 elevado ao cubo vai ficar 0,064. E aí, já chegamos nos três resultados que a gente precisa para poder fazer a conta final. Qual seria a conta final? Somar os três. Então, a probabilidade, né? De ele fazer pelo menos uma venda e três visitas vai ser 0,432 mais 0,288 mais 0,064. E aí, pessoal, fazendo essa conta toda, você vai conseguir chegar no resultado final de 0,784. E aí, a alternativa correta é a letra E. Certo?